Por favor, deputado Jean Wyllys. Senhora Presidente, é um requerimento para uma audiência pública em parceria com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com as Frentes Parlamentares dos Direitos Humanos, a Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT e de Enfrentamento das DST-AIDS. A presença da Comissão de Cultura nesse requerimento, quer dizer, no requerimento dessa audiência pública é por conta da nossa Subcomissão de Cultura e Direitos Humanos. Então, é uma audiência pública para tratar de um problema sério, que é a questão da exclusão das pessoas com HIV no mercado de trabalho, a discriminação, demissões e não admissões. Segundo o relatório da OIT, hoje chega a 40% o número de pessoas portadoras do HIV que integram a população economicamente ativa e que, apesar das boas condições de trabalho, por conta dos testes pré-admissionais, essas pessoas não são admitidas, embora haja uma portaria do Ministério da Saúde proibindo isso, que é uma portaria interministerial, na verdade, não só do Ministério da Saúde, mas do Ministério da Saúde, do trabalho e administração, que é a portaria 869 de 92. Apesar dessa portaria, muitas empresas continuam discriminando pessoas portadoras de HIV. E a audiência vai além e trata também da homo-lesbo-transfobia. O nome é estranho, mas, na verdade, é importante dar o nome assim, porque os diferentes segmentos que constituem o movimento LGBT gostam de reivindicar sua identidade. Então, é uma discriminação que vem conjunta, sobretudo no caso dos homens gays, que hoje constitui a parcela mais vulnerável em termos de infecção da AIDS, e as mulheres trans, que têm como destino a prostituição e são excluídas no mercado de trabalho. Então, a audiência vai reunir os poderes executivo, legislativo e judiciário e membros da sociedade civil para discutir essa questão da discriminação às pessoas portadoras de HIV no mercado de trabalho e pensar, apontar saídas. Não é só tração diagnóstica, mas apontar saídas, discutir com o próprio governo federal e com o judiciário, como isso pode ser enfrentado, né? Como é que a gente pode regular, regulamentar, sobretudo as empresas privadas, nessa discriminação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Os senhores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, seria importante o requerimento nas outras comissões para fazer a... Deputada, se eu coloquei em conjunto é porque os requerimentos já estão nas outras comissões. Tá ótimo. Na outra comissão, na verdade, que é a comissão de trabalho. As demais são frentes parlamentares, que são parceiras na construção da... Tá ótimo. ...da audiência pública. ... Obrigado.